e voltamos mais uma vez então ao vivo, tivemos um problema técnico aqui na nossa live anterior, lembrando então pra vocês que a IB Saúde não é mais a responsável, não é mais a organização responsável pela UPA Charlau aqui na Albino Xera e três sete quatro do baixo Charlau, a unidade vinte e quatro horas da prefeitura, pra falar conosco o secretário municipal de saúde Diego Pitirini, pra falar sobre essa troca de administração de responsabilidade aqui pela UPA secretário, boa tarde. Boa tarde Montanha, boa tarde aos telespectadores aqui da rádio prefeitura, a gente vem acompanhando aí ao longo da última semana, das últimas duas, três semanas aqui, essa transição, né, a UPA da Charlau ela é, a partir da modelagem definida lá em 2012, ela é, ela possui um contrato de gestão com uma organização social, né, uma organização social é uma, é uma instituição sem fins lucrativos, que presta serviço em saúde aqui pro nosso município, essa organização social já foi a cultura em algum momento, foi a partir de um pregão eletrônico em 2017, o IB Saúde, o ano passado nós realizamos um chamamento público, sete organizações sociais participaram, um desempenho público e a instituição Ideias apresentou aí o melhor plano de trabalho e o menor preço pra executar esse serviço e tá assumindo hoje a gestão da UPA da Charlau, a meia-noite, né, hoje, de hoje pra manhã, a meia-noite, a instituição Ideias, Ideias Saúde, vai assumir aqui a gestão da unidade de pronto atendimento sem nenhum prejuízo à nossa população. Tá aqui comigo o Celso, o Celso é o Supervisor Operacional aqui do Ideias e tá responsável aqui, junto com a equipe técnica assistencial ali, com a coordenadora de enfermagem e a coordenadora médica, por esta, por esse processo de transição, a diretoria do IB Saúde também tá aqui dentro, a princípio não vamos ter nenhum contratempo à nossa população, vai trocar a instituição, boa parte dos trabalhadores será aproveitada, é, nesta nova gestão, e a gente, é, não deve ter nenhum prejuízo aí na nossa população, e sempre preconizando aquilo, né, de ter um trabalho de qualidade, uma gestão em saúde, que atenda bem os usuários do SUS, a UPA não tá cheia, né, a gente tá com espaço na sala amarela, tem algumas pessoas ali pra atendimento, é, imagina que vai ter um final de semana tranquilo aí nessa transição, a Secretaria de Saúde vem acompanhando esse processo, a gente realizou inúmeras reuniões com as duas entidades, é, vamos estar aqui hoje à meia-noite, nesse momento da troca, com essa expectativa de, de, de que dê tudo certo. Não sei, Celso. Celso, deixa eu te fazer uma pergunta aí, que normalmente quando a gente dá uma notícia dessas, as pessoas acabam criando uma, uma expectativa, uma ansiedade, temos aí, no feriado, né, a, a, a comunidade corre o risco de alguma perda com essa troca, de responsável pela organização? Obrigado, secretário, como o secretário já havia dito, não vai perder perca nenhuma com a comunidade, tá, a unidade está abastecida de medicamentos, profissionais, profissionais capacitados, todo o quadro vai, vai estar funcionando com a sua plenitude, tá, mas sem risco nenhum para esse feriadão de carnaval que nós vamos estar passando aí. Secretário, Celso, pode. É isso, o Celso tem, o Celso é equipe aqui da Rocojá, nos passou a escala de enfermagem, a escala de medicina, é, já está agora, nesse momento acontecendo aqui a, 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 a troca dos equipamentos, que eram do IP Saúde, cobertura, é, 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 né, tem, foi feito o levantamento patrimonial, as escalas de médicos e de enfermeiros estão completas, a escala administrativa está completa, então está tudo muito tranquilo nesse, nesse aspecto, a comunidade, né, a princípio não terá nenhum prejuízo, a gente vai ficar monitorando e acompanhando, é, como é nossa função, então como eu disse, vamos estar aqui hoje a meia-noite, vamos estar aqui amanhã de manhã, vamos estar acompanhando no final de semana, juntou ideias que está assumindo para qualquer eventualidade e poder conter rapidamente, a gente espera até o final de semana, no feriado tranquilo. O importante então é que troca, a IP Saúde não é mais o responsável pela, pela UPA 24 horas e que não há prejuízo a prestação de serviço para a comunidade. É isso, Celso. Lembrando que qualquer reclamação nós temos lá o nosso ouvidoria da saúde, né, né, que é só, é um cinco meia, é um cinco meia a ouvidoria da saúde. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, secretário Diego Pitirini, a gente fica aí com a imagem, então, da UPA 24 horas, Charlau, que não, portanto, então, não é mais responsabilidade a gestão, a administração da IP Saúde, agora sim, do Ideias. Muito obrigado a todos e a gente volta a qualquer instante com mais informação da Prefeitura, desse São Leopoldo para você. Se a gente não se falar, um ótimo feriado, um bom carnaval a todos.